Eu queria ter um grancho nisso que o Gabriel falou de tradução de textos que falçam em língua portuguesa. O site tem muitos textos traduzidos dos filósofos e psicanalistas dessa linha eslovenha, tipo o Zizek, a Zupan Kik, o pessoal mais norte-europeu. E eu queria saber se o Lavra tem um projeto de traduzidos de livros, principalmente da Lenka e desse pessoal. E como é que o Lavra faz essa aproximação do Marxismo para o Zizek Análise? Qual é a importância que vocês veem nisso? Logo quando a gente surgiu, eu particularmente não, mas os outros dois camaradas que fundaram Lavra, começaram o trabalho comigo também, participavam de um círculo de estudos da ideia e da ideologia chamado, o tal do Sei, que estudava Zizek, Badiou, Pocagambem, alguns outros autores, por mais que todo mundo entendesse a uma inclinação mais Zizek e Badiou, esse eixo que acaba sendo um diálogo entre marxismo, psicanálise e hegelianismo em vários níveis diferentes. Então a gente já estava lá bem desde o começo, até porque, na verdade, como o Lavra também foi sofrendo um pouco com as inflexões ideológicas da conjuntura e avançando junto com ela. Lá atrás, quando a gente fundou o Lavra, pré-impeachment inclusive, muita coisa num quadro ideológico diferente, a gente não tinha muita clareza do quão, a gente falava assim, a nossa unidade é editorial, é anticapitalista e antipós-moderna. Então se você pegar lá atrás o Lavra, tinha muito a Gamba, foi muito tempo que eu não vejo a Gamba ser enviado, sabe assim, pro Lavra. Ah, quer dizer que a gente fica vetando, que não toparia ler e debater com a Gamba? Até dá, acho que faz parte de um campo de teoria radical, por mais que daí eu vou ter minhas polêmicas com ele. Um Ranciere, por exemplo, aparecia muito mais do que hoje vem aparecendo. Então o Lavra foi se marxistizando, apesar de que ele tem essa flexibilidade para esse diálogo amplo. Eu, particularmente, sou o menos versado em psicanálise de todos. Mas eu fui, com o tempo, ganhando alguma simpatia, em especial pelo Lacan e pelo lacanismo, meio enquanto uma... eu acho que tem muitas analogias, eu acho que é muito perigoso também um uso meio indiscriminado da psicanálise na análise política, acho que eu entro nos psicologismos, análise de conjuntura a partir de categorias da psicanálise, tipo, é um negócio meio, acho que forçar a barra. Mas, por outro lado, eu lido com a psicanálise como uma economia política que falta uma crítica, sabe? Eu acho que tem um panorama que a psicanálise, através do Freud, pelo Lacan, vai conseguindo construir dessa fantasia do gênero que estrutura uma divisão do trabalho muito ancestral, né? E que a gente ainda não conseguiu dar o passo além, ela ainda é ferramental, clínica, etc. Mas ela pode ser um pouco mais, acho que tem implicações filosóficas interessantes, assim, na psicanálise, né? Então, esse acaba sendo o meu mau interesse, e eu acho que o Lavra tem conseguido trazer um pouco esse eixo, né? A curto prazo, o que a gente tem uma perspectiva de publicar, possivelmente, nesse ano, é o Badiú, que eu acho que dialoga um pouco com isso, com esse terreno. Então, aí, no segundo semestre, vem Badiú. Mas a Alenca é alguém que, por exemplo, a gente ainda não discutiu, tem até interesse, né? Projetamos recentemente também alguns outros nomes, mas aí entra alguns... A grande complicação em traduzir autor vivo gringo é que daí tem sempre uma editora no meio do caminho que fala assim, ah, tá bom, só quero 10 mil reais antecipado pra você poder fazer isso, né? Daí, isso acaba sempre restringindo nossas condições. Mas tem um interesse, porque o Samor Tonsi, que é um cara que a gente fala, debateu já bastante em cima dele, né? Um desses pupilos da escola de Lublina que fica juntando o Zizek com todo mundo pra debater os circuitos do gozo no capitalismo e etc. Acho que tem bastante coisa interessante, né? Mas a curto prazo, eu diria que é o Badiú, assim, o que mais se aproxima disso do que a gente tende a publicar. Tem uma publicação nossa que é... Foi o nosso segundo livro, né? Que é o Contribuições Psicanalíticas para uma Política dos Afetos, que o Ivan Estevam e o Sérgio Prudente que organizaram, né? Daí tem o pessoalzinho mais latino-americano, Davi Pavoncoelá, Miriam Debiê, enfim. Uma galerinha massa, Nora Merlin. Aí tem alguns nomes... Rodrigo Gonçalves, Patrícia Ferreira. Pessoal massa. Esse aqui tá pra acabar a primeira tiragem, né? Inclusive, ajudem aí a gente a acabar com ela pra fazer logo a segunda. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Ivan e mais dois organizadores no ano passado, nesse livro. sobre esse livro. É, eu acho que fica legal o resultado, né? Tem uma amplitude grande temática o livro, que eu acho que é um tema... Quando se junta muita gente pra debater, é difícil fazer um... Ele não é propriamente como se fosse um simpósio, onde cada texto se encadeia no outro, tem um diálogo comum. Mas eu acho que oferece um panorama... E eu, que ainda mais sou leigo, né? É bom a atitude de introdução, de um primeiro contato com o que é esse debate de debater política com psicanálise, né? A gente tem essa pegada legal, assim. Eu acho muito bom isso. O próprio Edivaldo, né? O Edivaldo Maia, ele fala muito sobre psicanálise, né? O Jones até pegou muito essa onda também. Acho muito importante, né? O Conrado foi quem me despertou esse interesse aí na psicanálise. Acho muito importante a gente discutir sobre isso. O Jones até o próximo vídeo, né?